Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Pessoal, aqui na descrição tem um canal muito foda Que é o canal pra dois, vai lá, clica aqui E vai lá no canal deles que é muito sinistro É nóis, tamo junto Comenta lá, hashtag Vim do Casal Jovem É nóis, ajuda bastante, tamo junto família Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então como vocês pediram A gente tá trazendo aí mais uma playlist Agora de 2017 A gente não fez ainda de 2017 Então já vai explodindo esse like aí A gente vai mandar beijo no final do vídeo Pra algumas pessoas que compartilharam E todas as pessoas que seguirem a gente No nosso Instagram, que é esse daqui Que tá aqui em cima A gente vai sortear pro próximo vídeo e mandar beijo também Pessoal, tem um aplicativo sininho Que serve pra você receber notificações de todos os youtubers Que você quiser, então Baixa o aplicativo sininho que não vai ter mais Essa merda de não enviar porra de vídeo De não receber vídeo, entendeu? E um vídeo pra toda galerada Que gosta de torteio Pede pra vocês me seguirem no meu Instagram Que é assim quando eu chegar a 40 mil inscritos 40 mil inscritos Eu chegar a 40 mil inscritos Eu já vou fazer um torteio muito top Então siga-me no meu Instagram Que vai tá passando aqui E quanto mais rápido vocês me seguirem Mais rápido vai ser o torteio O torteio vai ser de maquete Fica até o final do vídeo aí, hein? E a primeira música Dom Juan A gente brigou E a próxima música MC Rael Vai dar pt Que é isso? Amor, quem mandou você terminar, hein? Quem mandou você terminar? Tô gostosa, tô, né? Tô gostosa, né? Não E agora Não adianta me ligar E não chora Vai, 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 vai pra lá Que demora Pra perceber Que esse mundo ia gerar Tô gostosa, tô, né? Quem mandou você terminar Tô bonito, tô, né? Quem mandou você terminar Tô gostosa, tô, né? Quem mandou você terminar Amor, minha ex tá bem Você não tá melhor que eu Você não tá melhor que eu A tá está bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade Que aconteceu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu A M M E social Nargapiscina MC M M Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar No carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Da noite é uma criança Daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Ah, 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 ah Corre embasando Ah, 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 ah Corre embasando Perigosamente Perigosamente Senta na minha frente Agacha na frente Ebola na frente Do pão de louco do pet Senta na Que vai o beijo pra quem seguiu o nosso A gente vai mandar beijo aqui pra todo mundo que seguiu a gente Todo mundo não Algum A gente selecionou 10 pessoas aqui Um beijão pra essas pessoas Vai aqui embaixo Não custa nem um segundo a sua vida Só arrepia aí Clicar no like, tá ligado? Agora a gente vai trazer muitos vídeos foda Deixa aqui nesse vídeo aqui também Desafios e perguntas Que a gente vai estar vendo os melhores aí Desafios, adoro os desafios Desafios A gente vai fazer um quadro diferente Pessoal que vocês nunca viram aqui no canal A gente vai trazer mais coisas massas E vários desafios Então deixa tudo aquilo no comentário aqui Pode ser na rua Desafio em qualquer lugar Segue a gente no nosso Instagram A gente acabou muito de postar uma foto lá E bota lá Hashtag Playlist Zika E aí daí curte a foto de todo mundo Quem for já curtir minha foto Já sabe que já está Porque eu todo mundo E tem uma loja também muito foda Que é o patrocinador aqui do canal Que é a Dig Best Quem clicar nesse link aqui E fizer a sua compra lá Vai ganhar um desconto muito top É nóis O link tá aqui na descrição E tamo junto Babando meu batom Falou, falou, falou Tentei, pô, pô, beijo Ó, se inscreve, hein Deixa o seu like Pra fazer o seu canal Bando de gostoso Fui